Lutando pela sobrevivência Nadando Nessa piscina Pelejando para sobreviver Nadando dentro dessa piscina grande Um líquido amarelo Que eu não sei o que é isso Mas quem mandou cair aí dentro O problema é seu Agora você se vira Está nadando Nadando Rapaz, está nadando até agora É Gente boa, gente boa Rapaz, o mosquito está aqui, você acredita? Está nadando Pelejando para sair dali Eu vou quebrar Eu vou quebrar o gai dele Vou salvar ele ainda Ele me sacaneou Me fez perder um copo de cerveja Mas eu vou quebrar o gai dele Vem cá, rapaz Estou gravando Salvar o bicho Ele me sacaneou Ele Me zoou Me zoou Atrapalhou Aí Pega meu dedo aí Bota ele no chão agora Ah rapaz, aqui ó Bota ele na mesa Bota ele na mesa Aqui no meu dedo Aqui ó O seu sacana Me atrapalhou Bebeu um copo de cerveja No meu lugar Hein? Ele está bebo já Está bebo Está bebo De tanta cerveja que ele tomou Sai Desce agora Agora você desce Desce aí Sai fora Está filmando a música Estou filmando a música E o mosquito se salvando Desce rapaz Aê É daqui a pouco ele está salvo